A lagosta boxeadora é um crustáceo conhecido como o terror dos mares. Ela não recebe esse apelido à toa. Vamos juntos descobrir os segredos desse fantástico animal marinho? Vem comigo! A lagosta boxeadora possui duas patas dianteiras que são capazes de proferir um golpe com a mesma aceleração de um disparo de uma arma calibre 22, com força de impacto de 60 kg por centímetro e isso em menos de 3 milésimos de segundos. O soco da lagosta é tão forte e tão rápido que provoca um fenômeno chamado supercavitação, ou seja, ao redor da área do soco a água chega a ferver e a onda de choque causada pelo impacto do golpe é tão forte que é capaz de matar a presa caso a lagosta erre o alvo. Essa força é capaz de facilmente quebrar a carapaça de um caranguejo, as conchas ou até mesmo quebrar o vidro reforçado de um aquário. Outro ponto que chama atenção são os olhos da lagosta boxeadora. Elas possuem três pontos focais cada e são capazes de enxergar do espectro ultravioleta ao infravermelho. A título de comparação, o olho humano possui um ponto focal cada e três receptores, que correspondem à luz azul, verde e vermelho. Estes permitem ao homem enxergar os espectros de cores comuns. Já as lagostas possuem três pontos focais e 16 receptores. Curta, siga, comente, compartilhe e até a próxima!